Música Chamo-me Milton Fontes e sou o coordenador de um centro operacional de saneamento da água residual para tratamento. Na ETAAR o que fazemos é o tratamento da água, portanto basicamente retira-se, em termos muito simplistas, mas a poluição da água recupera-se a água para outros fins. O superúrbito que resulta do tratamento são lamas que, pela sua qualidade, precisam ser estabilizadas, mas podem ser utilizadas tal qual no destino para onde as enviamos, seja a valorização agrícola, a compostagem ou aterro. E para tal usamos um processo designado de histona aeróbica, para onde encaminhamos as lamas para serem estabilizadas. Esse processo de estabilização o que permite é reduzir o volume de lamas que enviamos para o paticino final, reduz-se em cerca de um terço. Esse terço de matéria orgânica foi transformado no biogás, que é queimado e que produz entre 30% a 40% da energia consumida na instalação. E a energia que produzimos anualmente, neste caso em concreto esta instalação, são 900 mil kW hora a ano, será o equivalente, para se ter uma ideia, ao consumo de 750 pessoas durante um ano inteiro. Então é relevante, quer dizer que há aqui uma pequena povoação que a energia que consome domesticamente durante um ano inteiro foi produzida aqui, localmente de forma descentralizada. O Grupo Águas Portugal tem um universo de cerca de 30 hectares com disto na aeróbia, norte e sul do país, que produzem cerca de 25 gigawatts hora a ano de energia elétrica e há todo o interesse em que esta capacidade seja maximizada. Para isso tem-se desenvolvido trabalho a nível corporativo, nas várias empresas, de otimização dos processos de gestão e tem-se também desenvolvido trabalho de investigação e desenvolvimento. Inclusive é um desses trabalhos que foi premiado recentemente no evento internacional na categoria de água e energia. Dá-me um prazer especial exercer esta função, e gosto muito do que faço, pelo impacto direto que temos na qualidade da irrigação da Aveiro. Vemos também, na vertente da pressão de energia elétrica, o benefício que temos, quer para os resultados da empresa, por redução dos custos ou aumento de proveitos, quer pelo facto de construímos também para a independência energética do país, porque estamos a produzir uma energia renovável, que é importantíssima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.